Eu tava vendo sua sósia aí, sabe que minhas sósias são todas travestis, é muito engraçado. É verdade! E a minha, ou são crianças que não desenvolveram, ou é a Cida que eu realmente, eu queria saber por que, Deus. Eu já fiz um show na Itália, tinha um monte de Elba na primeira fila, assim. Eu fiquei tão confusa olhando, eu me via aí cada um, tudo travesti, mas eu amo eles todos. Eu amo também. Elas todas. E são muitos carnavais, são muitos São Jusdão, eu não sei esse plural, muitos festivais. Você não acorda algum dia desanimada e fala, caralho, eu tenho que dançar frevo durante três horas. Eu acordo. Não dá uma preguicinha às vezes? Dá, dá uma preguicinha, dá uma preguicinha. Puxar o galo da madrugada durante sete horas. Eu já fui no galo da madrugada, eu fui queimada com um cara de queijo coalho. Foi mesmo? Porque fica aquela confusão, aí fica o cara, quando eu vi eu falei, nossa, a energia não era. Era uma queimadura de terceiro grau de um queijo coalho, sabe aquele galo da madrugada, né? Sei, sei. Quantos shows você faz por dia? Esse último carnaval eu cantei, fiz dois, três shows por dia de frevo com orquestra, pulando, dançando. Quando terminou o show eu fui para o hospital. Não, eu peguei H1N1, eu não sabia, então eu fiz um carnaval maravilhoso. Chuva aqui, chuva lá, fechei o show no Marco Zero Recife, três da manhã. No outro dia eu estava assim, não falava, não levantava. Aí, bronquite aguda, fiquei 15 dias na cama, tem essas coisas também, né? Você se sente tão ativa quanto você era, sei lá, 20, 30 anos atrás? Você já sente, eita, pensou aqui um... Não, não tem mais a mesma vitalidade. Eu ia mentir se eu dissesse que tem, mas não perdi. Eu ainda corro na praia, 40 minutos na Aria Fofa, uma hora na Aria Fofa, vou para lá, vou para cá todo dia. O quê? É. Não, não tem como. Tem, tem como sim, é só uma questão de, faço ioga, vou para a academia, faço musculação, agora lógico. O sono tem que ser melhor, tem que ter mais, se alimentar melhor. Mas você, por exemplo, quando você vai para Trancoso, na Casa Maravilhosa, que você nunca me chamou, você faz o mioga, como é que você faz para recuperar as energias todas? Exatamente, é em Trancoso que eu começo o processo de preparação para chegar no carnaval bem. Você está morando lá hoje em dia? Não, eu moro no Rio, sempre, mas quando chega dezembro, eu vou para lá, de Malicuia, como se diz, tomo minha água de coco. Incrível, é uma sílaba normal, uma sílaba. Que linda, que paz, quer ser minha mãe?